Iniciamos a entrega dos uniformes ontem, começamos pela Escola José David, hoje a entrega dos uniformes será na Escola César Borges, amanhã será na creche municipal e a Escola Carlos Couto irá começar a entrega na segunda-feira. E a Escola Maria Hermelina também irá fazer a entrega somente das camisetas na segunda-feira também. Esperamos contar com a compreensão dos pais, né? Esse kit foi adquirido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Educação para contemplar os nossos alunos da rede municipal e para que todos os alunos sejam identificados.